Então gente, maior cota da caça. Hoje eu queria dar umas dicas aqui sobre como fazer a ceba no tambor de milho com a corrente, que você está vendo lá embaixo a corrente. E queria agradecer aqui meu amigo Alessandro aí do canal Câmara de Trilha Centro-Oeste. Ele deu muitas dicas aqui como eu fazer essa ceba. E hoje eu vim fazer, já tinha feito uma outra. E hoje eu estou mandando uma alôzão aqui para o Alessandro. Gente, dá uma olhada aí certinho do jeito que eu montei aí a ceba, entendeu? Um local bem adequado para ela. Eu dei umas explicações como fazer essa ceba aqui. Dá uma conferida aí. Gente, Marco, rota da caça. Estou aqui no mato hoje. Vocês estão vendo aí que estou com um tambor grande de 50 litros. E estou com milho ali, ó. Então, eu vou ensinar vocês hoje como fazer uma ceba no tambor de milho. A gente vai usar uma corda para travar aqui o tambor. E vamos usar um tambor desse de 50 litros. Primeiramente, a gente vai tirar um buraco aqui no fundo dele, entendeu? Para passar essa corrente. Depois vocês vão entender como a corrente entrou aí. Após isso, vocês vão furar um buraco aqui, ó. Onde vamos prender a corrente. Eu estou usando aqui esse prego. Para tampar o buraco em cada chuva. E essa cordinha de nale. Você vai colocar o milho por aqui. Pela tampa do tambor. E aqui, você vai passar essa cordinha e vai amarrar a corrente. E puxar ela para cima. Até encostar aqui, ó. Nessa parte. Você vai colocar ela pelo fundo da corrente. Você passa a cordinha de nalha. E vara aqui nesse buraco. Amarra a corrente e puxa para cima. Lá de fora, você mede o tamanho e a altura que vai ficar do chão. Não pode ficar relando no chão a corrente. Entendeu? E aí, você vai colocar o milho aqui, ó. E vai espindurar ele nessa corda. E vai regular a altura aqui do chão, tá? Eu vou mostrar aqui certinho para vocês. Então, gente. Eu vou mostrar aí mais ou menos. Que eu estou sozinho aqui no mato. Como vou colocar o milho ali e espindurar o tambor. Não é fácil colocar o milho no tambor sozinho. Eu vou tentar. Com certeza vai cair bastante milho no chão. Bom mesmo se trazer um caneto. Botar aqui na boca o tambor. Então, você fica aqui o milho. Vamos lá. Chegando na hora que o braço vai doendo. Depois eu vou falar com vocês como o bicho vai tirar o milho aí. Ficar certinho quem quiser fazer na região de vocês. Ficar certinho quem quiser. É bom mesmo vocês usarem um suporte aqui para não cair muito o milho só, né? Mas eu vou aproveitar ele também. Tá humilde demais, hein? Essa serve aqui é bom para paca, é bom para capete. Bom de tudo, hein? Bom comida aqui no molho, né? Aqui ó, tampa o carote. Depois eu vou estar mostrando o resultado da serva também. Aqui é a hora de você regular a corrente, gente. Estão vendo aí? Corrente não pode ficar relando no chão. Vamos lá. Uma serva de paca. Aí ó. Vou deixar ela... Deixar ela nessa altura aqui, bem próximo ao chão mesmo, para não dar trabalho para paca. Ó. sempre algum bicho é lá aqui ó vai cair o calor de milho tá vendo até chegar puxou às vezes sem puxar vai cair um pouco e é bom você tá bem fechada quando o bicho mexer vai cair alguns caroços e é bom também se amarrar o milho aqui ó e é com o bicho treino e essa época chuvosa e é ruim e minaca muito rápido eu tô jogando aqui para os bichos aprender a comer fiz um buraco bem estreito gente e aí ó a tampa bem tampadinha pegar aqui o telefone e voltar aqui aí e aí e aí e aí e aí ao milhão quantidade quantidade bem e aí e aí eu vou sair para vocês como é que tá aí que é uma beira de uma grota os bichos tem que passar nesse canto aqui e deixa aí o seu seu comentário aí da ceva que um dia vou estar mostrando o resultado aqui para vocês mais uma coisa da caça agradece aí e aí e aí e aí e aí